Vamos colocar aqui, sem dúvida alguma. Pessoal, é... É, evidentemente, a gente tem que reforçar, que é sempre com muita alegria. Hoje eu vou convidar um palestrante, que nem vocês todos conhecem. É a pessoa que vos fala, de nome mesmo. Hoje eu fui incumbido de falar aqui pra nós. Refletimos um pouco sobre o ensinamento de Jesus e a doutrina espírita. Mas vamos lá a nossa pergunta costumeira. Alguém pela primeira vez aqui, hoje? Levante a mão, por favor. Alguém? Que bom. Quer dizer, que bom não, né? Estamos aqui, mas que bom que continue vindo. O que é sinal que já vieram antes e estão voltando. E pra relembrar, hoje eu tô vendo que nós temos muitos jovens aqui. E não é como ter essa quantidade maior de jovens hoje. Vamos lembrar que, aos domingos, tem uma atividade intensa aqui no GESB. Voltada para os jovens também. Nós temos oficina de arte, nós temos oficina de boneca. Nós temos oficina de costura, nós temos oficina de aula de violão. Então, gente, nesse momento, talvez não dê mais pra fazer as inscrições. Mas pra aqueles que ainda não participaram, queiram participar, como tá chegando o segundo semestre, vai abrir novas inscrições aí. Então, traga os seus filhos pra insufruirem conosco, neste momento maravilhoso. Hoje, falaremos, dando continuidade à proposta da casa, utilizando o livro de Jesus no ar, vamos falar sobre auxílio de um. É algo que é recido. É o que vai e volta. Olha que interessante. De parte a parte. Nós vamos procurar analisar o que que quer dizer isso. E é importante, antes de mais nada, nós entendermos os ensinamentos de Jesus, tantas as suas parábolas, quanto as suas passagens. Com o passar dos anos e dos estudos, nós vamos percebendo que jamais é algo solto, largado ao vento. Tudo aquilo que Jesus nos falou, tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Nós vamos percebendo que Jesus falava, apesar de tanto tempo atrás, para pessoas com culturas diferentes da nossa, mas é algo que serve para cada um de nós, para cada coração aqui presente. Então, quando nós falarmos, ou ouvirmos falar, ou estudarmos dos ensinamentos de Jesus, suas parábolas, suas passagens, que a gente tente se inserir neste contexto. Fatalmente, nós vamos encontrar algo semelhante a nós mesmos. Algo que diz respeito conosco. que Jesus fala diretamente aos corações, aos nossos corações. A situação, esses ensinamentos, eles se perpetuam no tempo, extrapolando as barreiras de nações, de culturas, de épocas, e não se perde. Vai ficar conosco eternamente. O que é um código universal. A Ludo Dutra, inclusive, fala sobre isso, como eu já comentei aqui, que o Evangelho é um código universal. serve tanto para nós, que moramos aqui no planeta Terra, como para outros mundos. como ele diz, inclusive, se um extraterrestre chegasse aqui para falar conosco, nós poderíamos dizer, meu irmão, seja bem-vindo. Meu irmão, seja bem-vindo. Olha que coisa interessante. Porque somos todos filhos do mesmo Pai. Então, tudo o que Jesus nos ensinou vai perpetuar entre nós, aqui no planeta e mais à frente. Ontem nós tivemos uma palestra aqui, magnífica, não é, senhor Silvio? Eu, sinceramente, eu fiquei impressionado. A nossa palestrante, ela falou exatamente sobre esse aspecto. Quando ela falava sobre a passagem de Lázaro, ressuscitado, no seu sepulcro, que Jesus foi buscá-lo, ela fez uma analogia conosco sobre o sepulcro de Lázaro, quando ele desencarnou, ou aparentemente havia se desencarnado, que Jesus foi buscá-lo. Ela falou algo interessante. E o nosso sepulcro, aquilo que armazenamos dentro de nós, muitas vezes achando que estamos vivos. E de fato estamos. Mas somos vivos em uma realidade morta, onde armazenamos tanta coisa negativa dentro da gente. O sepulcro do ódio, por exemplo, foi o que ela quis trazer. Então, as passagens de Jesus e as parábolas servem para cada um de nós. Basta nós olharmos com mais carinho, procurarmos entender. Nós vamos ver, na reflexão de hoje, sobre o auxílio mútuo, o quanto é importante nós auxiliarmos o próximo. Antes que alguém diga, mas anda tudo tão difícil, como eu vou fazer para ajudar alguém, se eu não consigo, muitas vezes, nem me ajudar? É isso que nós vamos entender hoje. Em poucas palavras, sem esgotar o assunto, mas nós vamos conseguir perceber que, independente das circunstâncias que a vida nos apresenta, em que estamos envolvidos, inseridos, é possível, sim, ajudar. Porque, quando ajudamos, quase sempre, a energia do nosso ato de ajudar, ela volta imediatamente para nós. Então, por isso que o título diz, auxílio mútuo, é uma troca. Quantas vezes, muitos de nós, aqui eu tenho certeza, que já ouviu dizer, alguém falar assim, hoje eu ajudei uma senhorinha a atravessar a rua, eu lavei minha alma, fiz a minha caridade no dia, eu ajudei um interessante visual a realizar determinada tarefa, eu me senti tão bem depois que eu fiz isso, e assim por diante, auxiliar uma criança, alguém que passa fome, porque nós precisamos entender, meus irmãos, sem sombra de dúvidas, e hoje a gente vai ver isso com mais clareza, quando estamos com aquela expectativa, e a ideia, de que estamos auxiliando, em verdade, na maioria das vezes, nós é que estamos recebendo, um papel igual meu aqui hoje, enquanto palestrante e orador, para que a gente não se invaideça na nossa vida, achar que eu estou falando bonito, para as pessoas, é bom a gente baixar a nossa bola, e sabermos que na verdade, nós somos os primeiros que recebemos, mas não resta dúvida que é uma troca, é um auxílio mútuo, cada um está auxiliando da sua forma, então é isso que nós vamos procurar analisar, com os exemplos que Jesus nos traz, nas reflexões do livro Jesus no Mar, quem puder, leia, são capítulos, em que Jesus nos momentos, em que se encontra com os discípulos, em suas conversas, às vezes muitos realizados, nas casas de alguém, Ele vai falar, e dar exemplo, de várias situações, como auxiliar, e eu abro o parênteses, para relatar, uma história, que eu já disse aqui antes, quem ouviu vai se lembrar, mas é incrível como, eu percebi que essa história tem tudo a ver, quando nós falamos, e pedimos, a espiritualidade amiga, a Deus, para nos auxiliar, muitas vezes, nós achamos, que esse auxílio será, de forma material, um emprego melhor, mais dinheiro, uma companhia melhor, e nós nos envanamos, porque muitas vezes, esse auxílio que pedimos, ele pode vir por intermédio de algo, totalmente diferente, do que esperamos, auxiliar o próximo, por exemplo, então, quando pedimos, nos ajude, muitas vezes, precisamos, em verdade, de um pouco de oportunidade, para trabalharmos, para ajudar alguém, até mesmo, para Deus perceber o seguinte, será, se você realmente, me ajuda, então, pessoas que, como eu, volto a dar, dar como exemplo, que fala, em nome de Deus, fala em nome da doutrina, mas, enquanto o chamado, vem, será, se eu estou preparado, será, se quando eu peço ajuda, essa ajuda, que eu realmente preciso, não é trabalho, então, eu vou contar, uma pequena história, eu trabalhava, em uma empresa, em Aparecida de Goiânia, responsável, com as atividades, de responsabilidade, cheguei, em uma segunda-feira de manhã, desavisado, bem, daquele jeito, que a gente sai de casa, só preocupado, com os assuntos, totalmente, despreparado, e fui para o trabalho, e fiquei na minha cabeça, tantas, obrigações, que eu tinha, para estabelecer o dia, e o seu compromisso, da semana, coisa complicada, nas primeiras horas, antes das nove horas da manhã, eu recebi uma ligação, o senhor, pediu para falar comigo, porque, nessa época, eu, além desse trabalho, que sustentava a minha, minha família, eu também, era voluntário, de uma instituição, muitos aqui sabem, tinha um caso, de responsabilidade, ali dentro, e esse senhor, nas primeiras horas, da segunda-feira, ligou para mim, o senhor precisava, começar, no assunto com o sério, porque, ele havia comprado, um veículo, dessa instituição, e por algum problema, a transferência, de documentação, ou algo assim, não estava saindo, não estava funcionando, segundo ele, ele já havia tentado, resolver, com os outros diretores, que por ali passavam, e eu nem sabia do caso, esse cidadão, ele ligou para mim, com uma energia, tão pesada, tão enraivecido, que eu, me sintonizei, com ele, ele me xingava, ao telefone, vocês imaginam, assim, há dois idiotas, eu de um lado, e eu de outro, cada um xingando, porque eu realmente, desci, na minha energia, ele me xingava, de lá, falava de desaforo, rapaz, eu acho, isso não é tão longo, para falar, essas coisas, na minha frente, não, você vem, na minha frente, e não vai resolver isso, se você for um, você vai resolver, você vai falar, para mim, o que você está dizendo, olha onde eu cheguei, evidentemente, o que eu desliguei, eu passei a manhã, todinho com medo, de me aparecer lá, sei lá, não, esse é o elemento, vai que era muito maior, que ele, eu tenho que sair correndo, mas o fato, que eu entrei, nessa energia, e fiquei muito mal, mal, mas mal mesmo, isso já há alguns anos, tanto é, que durante, o restante da manhã, eu não senti fome, quando eu lembrei, em almoçar, já era, quase na hora de tarde, eu cheguei, diante do restante, lá próximo, quando eu falo, que a ajuda vem, e ela vem mesmo, a espiritualidade, mandou, entrar no meu caminho, uma criança, um garoto, chegou, e tio, você tem algumas moedas, para me ajudar, a comprar o meu almoço, eu olhei para ele, e aí, eu quero que a gente entenda, o que tem de relação, com o que nós vamos, falar aqui um pouco mais, eu poderia muito bem, ter pego, toda aquela energia negativa, e dar continuidade nela, e destratar esse garoto, mas a espiritualidade, sabendo que eu, apesar dos meus defeitos, eu tenho um cuidado maior, com as crianças, ainda mais do menino, passando fome, na hora que ele falou, meu coração já sentiu, até a pôr, eu jogo, até a pôr, se não almoçou, ele falou, não, mas falta pouco, se o senhor me ajudar, eu compro uma vida, eu chamei ele, convidei, falei, vamos ali para dentro, levei no restaurante, eu imagino, que ele nunca tenha, vindo tanta comida, na frente do mundo, eu chamei a responsável, falei, esse cara, outra, minha responsabilidade, o que ele quiser, comer, o entrevidor, o que ele quiser, se alimentar, por favor, sirva, e eu, respondo, pela decisão, ele olhou para mim, com aquele brilho, tão fantástico, que eu acho, que era Deus, ali na minha frente, na figura, daquela criança, sorriu para mim, moço, eu posso comer, o que eu quiser, eu posso, meu filho, você come, você quiser, você está ocupado, e assim, eu fui, servir o meu almoço, fiquei olhando para ele, ainda, lá, naquele momento, toda aquela energia negativa, que havia, dentro de mim, ela se rompeu, então, observemos, como a espiritualidade, atua nas nossas vidas, muitas vezes, pedindo, mesmo assim, que um dia, desavisar, mas alguém lá em cima, se lembrou, onde essa criança, muda o dia desse rapaz, está precisando de alguém, no final da tarde, daí, para o final do dia, vai ser um dia maravilhoso, foi muito, muito bom, então, nós vamos percebendo, com a vivência, com o passar do tempo, o espírito, em especial, que tem, convenhamos, que tem o hábito, de dizer, que gosta de praticar a caridade, de ajudar as pessoas, de levar uma cesta básica, fazer uma visita, isso é fantástico, mas é importante, que a gente pergunte, para nós mesmos, lá no nosso último, estamos fazendo isso, com o sentimento verdadeiro, porque realmente, queremos ajudar, ou porque queremos, estar inserido, nesse cenário, da doutrina, porque todos fazem, ou também vou fazer, nada contra, quem sabe, a partir desse momento, às vezes, de uma forma até mecânica, desperte, então, a verdadeira vontade, de ajudar o próximo, porque, tenhamos certeza, amar, não é fácil, ajudar, não é fácil, quando decidimos, amar e auxiliar, nós vamos encontrar, inúmeras dificuldades, eu já vi casos, de pessoas, desistir, de auxiliar alguém, porque, de repente, esse alguém, tem um comportamento, desviado, talvez, nenhum sincero, com as coisas, mas gente, quando, pensamos, em auxiliar, esse auxílio, tem que ser verdadeiro, e sem esperar, alguém em troca, o que a mão esquerda, faz, a direita, não precisa, ficar sabendo, então, vamos fazer, no silêncio, mas com, verdade, independente, da circunstância, que nos encontramos, e agora, vamos nos deparar, então, com a história de Jesus, no livro, Jesus no Lar, Jesus reunido, com seus discípulos, e ali, uma plateia pequena, em uma determinada casa, salvo engano, já na casa de Simão Pedro, mas havia uma reclamação, com parte de alguns, de seus discípulos, exatamente, no tocante, às dificuldades da vida, quanto a vida, era de juízo, mas que Jesus, havia ensinado, que para, criarmos, ou trazermos, o reino de Deus, para dentro de nós, precisava, nos auxiliar, e aí, um discípulo, outro discípulo, reclamando, das dificuldades, Jesus, então, contou, a seguinte parada, em uma determinada montanha, seguiam, dois sombraneiros, de uma idade, um pouco mais avançada, dois amigos, montanha gelada, ambiente, totalmente difícil, de, de lidar, e cada um, na sua dificuldade, tentando aquecer, o seu frio, e tentando, chegar até a comunidade, mais próxima, uma hospedaria, quem sabe, vencer, aquela, aquelas dificuldades, em dado momento, da sua caminhada, nessas montanhas geladas, eles encontraram, uma criança, olha que legal, encontraram, uma criança, quase morta, passando frio, um, já se predispôs, da juda, o outro, falou, nem olha, estou trazendo, para mim, fala, mas, nesse sentido, nem olha, deixa essa criança, de lá, nós não temos, soluções, estudar, nem da gente, como vamos carregar alguém, eu vou embora, seguir o meu caminho, de forma ríspida, nada, caridoso, o outro, falou, não podemos fazer isso, se deixar o que, ele vai morrer, é uma criança, ele precisa do nosso auxílio, e o outro, amigo, seguiu o seu caminho, enquanto esse, que preocupou-se, então, com a criança, segundo a parábola de Jesus, segurou-o no colo, abraçou-o, e continuou sua jornada, evidentemente, com muito mais dificuldade, mais lento, chegaram até, tomar chuva, quando o outro, durar de madrugada, mas, naquele calor humano, enquanto um passava, para o outro, no auxílio mútuo, eles se aqueceram, conseguiam, então, segundo Jesus, chegar, a essa, a uma ostrenaria, e para a surpresa, do amigo, que auxiliou a criança, o outro, não se encontrava, ele não sabia, o que tinha ocorrido, os dois, sobreviveram, auxiliaram a criança, e dessa forma, quando, nas primeiras horas, do dia seguinte, eles foram procurar, o outro amigo, ele havia um medo, congelado, quando Jesus, terminou de contar, essa parábola, seguindo a leitura, as mulheres presentes, choravam, emocionadas, e os homens, se olhavam, para os outros, envergonhados, como reclamado, da vida, então, Jesus falou, direto, aos orações, de cada um, independente, das circunstâncias, que a vida, nos apresenta, e não só, naquela época, de dias difíceis, mas hoje, igualmente, todos nós, passamos, por dias difíceis, e todos nós, praticamente, sem exceção, temos condições, de auxiliar o próximo, antes, de reclamirmos, das nossas dificuldades, dessa forma, aqui estamos, fazendo com que, nos ensinou, esquecermos, de nós mesmos, por alguns momentos, e estender as mãos, vamos lembrar, o que Chico Xavier, falava, aquela multidão, de sofredores, que os procuravam, no seu centro, em Uberaba, aquela fila, de gente sofrida, que todos, que a maioria, que chegava, diante dele, chorava, pedindo ajuda, e reclamando da vida, Chico, apenas dizia, meu irmão, vá, siga seu caminho, mas procure auxiliar, aqueles, que precisam, olha que missão, porque, quando fazemos isso, vamos repetir, a nossa ajuda, que acreditamos, que realmente, estamos oferecendo, em verdade, são oportunidades, e na maioria, das vezes, somos nós, que recebemos, temos um caso, aqui, de uma senhora, que, o grupo de visita, vai se lembrar, que eu tive o prazer, de conhecê-la, com a senhora, evangélica, ela, e seja, que é, recentemente, no centro, tanto que, ela ficou grata, mas, reclutamos a casa dela, durante um determinado período, fazendo a visita, fraterna, fazia um culto, lendo a bíblia dela, e levando alimentos, que enfrentavam, muitas dificuldades, principalmente, com a sua filha, com a jovem, que se envolveu, no mundo das drogas, quando nós, íamos lá, reconhecidamente, entre nós, nós já imaginávamos, olha a nossa fé, nós pensávamos, não tem mais o que fazer, infelizmente, a menina, se perdeu, por mais que oremos, nós não vamos conseguir, mas, essa senhora, evangélica, ela tinha uma dor, uma fé, tão fervorosa, dentro de si, que ela jamais, nos disse, que a filha dela, estava perdida, que já era, até que, durante, algum tempo, depois de algum tempo, nós retornamos lá, e eu tive o prazer, de estar nesse dia, irradiava a luz, alegria, porque a filha, a filha dela, havia retornado, que inclusive, quase morreu, a sua cara, e depois se recuperou, e disse para a mãe, minha mãe, eu não quero mais, a sua vida, me ajuda, me ajuda, a vencer isso, e assim, as duas, com a ajuda, de poucos outros, retornou para a igreja, e assim, até onde eu sei, ela ainda está, sob controle, cuidando, inclusive, da sua filha, olha que fé, olha que lição, então, quando eu saí, daqui do Géssica, eu reconheço isso, e admito, sem nenhuma vergonha, achando, que eu ia para a casa, de alguém auxiliar, lendo o engano, foi uma das maiores lições, que eu recebi, eu que fui ajudado, cadê a minha fé, quantos momentos, de nossa jornada, a gente titubei, fraqueja, então, uma fé dessa, ela tem que ser realmente, repassada, falada, e deixar claro, que nós, podemos, desenvolvê-la, dentro de nós, mas tudo, fica muito mais fácil, quando, começando a usar, os preocupar, com o próximo, pedindo a Jesus, para que deixe, aflorar, em nossos corações, a semente, da caridade, para continuar, a jornada, ao final, da sua fala, Jesus, traz, uma mensagem, que hoje, inclusive, eu a escrevi, que se não ia em grupo, porque, a mensagem, é tão pura, de tanto amor, Jesus, falava, naquele ambiente, aos seus discípulos, e a história, finaliza assim, a história, singela, deixava os discípulos, surpreendidos, e sensibilizados, terna, admiração, transparência, nos olhos, úmidos, das mulheres, humildes, que acompanhavam, a reunião, ao passo, que os homens, entreolhavam, espantados, foi então, que Jesus, depois de, curto silêncio, concluiu, expressivamente, as mais, eloquentes, e exatas, testemunhas, de um homem, perante o Pai Supremo, são as suas próprias obras, aqueles, que amparamos, constituem, nosso sustentado, o coração, que socorremos, converte-se-á, agora, ou mais tarde, em recurso, a nosso favor, ninguém, duvide, um homem, sozinho, é, simplesmente, um adorno, vivo, da sua idade, mas, aquele, que coopera, em benefício, do próximo, é, credor, do auxílio, comum, ajudando, seremos, ajudados, dando, receberemos, esta, é a lei divina, é o auxílio, múltiplo, pratiquemos, na caridade, é o caminho, independente, de nossas religiões, essa, é a mensagem, do mestre, para nós, hoje, fiquemos com Deus, vamos, nos reunir, logo mais, para receber, o passo, e é importante, ressaltar, que o passo, especialmente, para os mais jovens, é um momento, extremamente, importante, mas, por mais, que a gente, ache, que a efetivação, da nossa, ajuda, ela se processa, somente agora, ali, enquanto, os nossos irmãos, médicos, estendem a mão, sobre nós, é importante, nós, entendermos, que na verdade, durante o curso, do nosso dia, quando nos programamos, para virmos aqui, alguém, já está olhando, por nós, alguém, já está, direcionando, os nossos passos, para que a gente, aqui venha, então, o quanto é importante, nós entendermos isso, e sabermos, que um dia, como este, buscamos uma casa, de oração, fazemos boas leituras, ouvimos, boas músicas, nos desconectarmos, de coisas, negativas, notícias negativas, como a televisão, passa o tempo todo, é importante, principalmente, momentos, próximos, a esse momento, nos desligarmos, de preferência, conectarmos, com coisas boas, como eu disse, porque aí sim, a espiritualidade, estará mais preparada, terá menos dificuldade, de levar, para reagir, a esses anos, então, vamos aguardar, um pouco mais, eu farei, inicialmente, com a oração, e a gente recebeu, o passo. Tchau, tchau, tchau.